Minha mulher tá lavando prato Tô perguntando cadê minha mulher Tá lavando prato Daqui a pouco eu vou lá fazer um carinho nela Ó, já tá chegando aqui no horário Minha mulher já me deu uma cutucada ali Já fez isso pra mim, ó Minha mulher é braba, rapaz Eu vou Eu vou finalizar aqui a live, certo? Eu vou ver uma sériezinha ali Eu vou dar uma namorada Pra dar uma relaxada Senão eu não aguento, não Então pronto, então Minha mulher tá lavando prato Tô perguntando cadê minha mulher Tá lavando prato Daqui a pouco eu vou lá fazer um carinho nela Ó, já tá chegando aqui no horário Minha mulher já me deu uma cutucada ali Já fez isso pra mim, ó Minha mulher é braba, rapaz Eu vou Eu vou finalizar aqui a live, certo? Eu vou ver uma sériezinha ali Eu vou dar uma namorada Pra dar uma relaxada Senão Senão eu não aguento, não Então pronto, então É